1974-2014 25 de Abril, 40 anos Cumulações em Montemor Novo De 24 a 27 de Abril Dia 24, 22 horas Abril sempre Concerto com Filipe Pais No Auditório da Biblioteca 23 e 30 Arruada com a Banda da Carlista E Teatron Terreiro de São João Deus E Ruas da Cidade Dia 25 de Abril 9 horas A Estiar das Bandeiras No Edifício da Câmara Municipal Com a Vanfarro dos Bombeiros 10 horas Estafeta da Liberdade De São Geraldo a Montemor Novo Chegada ao Parque Urbano Às 11 horas 15 horas Sessão Selene Comerativa Do 40º Aniversário do 25 de Abril No Auditório da Biblioteca Municipal 17 e 30 Qualquer Dia Espetáculo Musical com Samuel Oficina do Canto e Alexandre Anastácio Cine Teatro Curvo Semedo Dia 26 de Abril 15 e 30 Almeida Faria e Luís Carmelo A Literatura e o 25 de Abril No Auditório da Biblioteca Municipal 21 horas 40 anos por Abril Tertúlia sobre o 25 de Abril de 74 Convidada Teresa Fonseca Na sede do Coral de São Domingos Dia 27 de Abril 10 horas Roteiro da Resistência em Montemor Ponto de Encontro na sede do Coral de São Domingos Tertúlia pelas ruas da cidade Com orações do 25 de Abril Em Montemor Novo 40 anos de liberdade O povo é quem mais ordena 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 O povo é quem mais ordena